Por aqui, estamos por aqui, graças a Deus, ô glória! Marreira aí, galera! Cai nas águas! Cai nas águas, graças a Deus! Olha aí, ô mazão! Ô, que Deus maravilhoso! Só Deus pode proporcionar uma liberdade tão grande dessa! Eita, glória! Ainda estamos na liberdade! Bom dia, bom dia, bom dia! Se ajeitando agora! Ajeitando agora pra sair! Ajeitando agora, rapaz! Ajeitando! Olha aí, churrasqueiro! Isso aí já tá mudando de igual que nem dourado! Dormindo quem era pra dormir! Olha, Marreira! Vinha dormindo! A negada vinha era só pra dormir mesmo! Olha o Biel! O Vagre! Meu chará! E o Adriano aí, meu irmão! Paulinho tá colado na pôr! Tá colado deitado! Bora! Enquanto o peixe não puxa, o churrasco tá descendo! Tá bom! O que é que é que era... O que é que é que é lá? A falha era um sossegadinho em mim! Achei que o tempo é não! Era só dormindo! Mas o pobre foi mal! Olha, menino! Pescarei assim, olha aí! Tem preço não, viu meu filho? Aqui é só lazer! Só em lazer o cara ter saído de casa pra fazer um mergulho maravilhoso! Olha aí como é que tá a panela aqui! Muita não é brincadeira não! Top, viu? Pescarei abençoada, graças a Deus! Oi, menino! Como é que tá aí? Essa panela aqui tem mais uns quatro, né? Dá pra fazer o melhor! Ainda estão os três metros! Bora, cuida!